Música Rótulos de pergaminho manuscritos, impressões de 1500, até mesmo fragmentos que foram salvos das chamas durante a Segunda Guerra Mundial. São apenas algumas das obras expostas na exposição Bíblia, Livro de Vida e de Cultura, em andamento de 13 a 20 de maio no Comissariado-Geral da Terra Santa em Nápoles, na Itália, por ocasião dos 800 anos da Custódia da Terra Santa e dos 500 anos da Reforma Luterana. Essa exposição Bíblica se propõe a ser precisamente o meio para apresentarmos novamente a atenção da cidade, o Comissariado-Geral da Terra Santa, e comemorarmos este evento, que é muito importante para nós. Como a Palavra de Deus é nossa regra de vida, acho uma circunstância muito bonita podermos hospedar aqui, no Comissariado-Geral da Terra Santa de Nápoles, uma exposição sobre a Bíblia. De modo especial, hospedá-la por ocasião do oitavo centenário da nossa chegada à Terra Santa. Era o ano de 1217, quando, após o capítulo de Pentecostes, uma dezena de frades franciscanos saiu rumo à Terra Santa, guiada pelo Frei Elia de Cortona. Ao longo dos séculos, a relação entre a Custódia da Terra Santa e Nápoles se tornou cada vez mais firme e profunda. A Custódia da Terra Santa é... Foram precisamente os reais de Nápoles, Roberto, D'Angiot e Sancha de Mallorca que fizeram uma conspícua doação ao sultão do Egito, adquirindo o cenáculo e o direito de celebração no Santo Sepulcro. Acquistaram o cenáculo e o direito de celebração ao Santo Sepulcro. A exposição por conta do Frei Michele Pierudini também expõe documentos que testemunham a inteira evolução editorial bíblica do século XV ao século XVII e se articula segundo três roteiros, histórico, iconográfico e bibliográfico. Trata-se de uma oportunidade preciosa, destaca o Cardeal de Nápoles, Crescêncio Sep, que marcou presença na inauguração para redescobrir o texto sagrado e transmiti-lo de novos modos. É uma leitura fundamental para o homem, pois onde quer que exista um homem, a humanidade, então a Bíblia se torna a alma de onde se conseguir dignidade, força e graças a qual realizar todos aqueles ideais próprios, integrantes da vida do homem, da sociedade e da humanidade. São parte da vida do homem, da sociedade e da humanidade.